Ordem do dia. Formação das comissões Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Vou suspender a sessão para alguns instantes para apresentações das comissões e quero atendir primeiramente para que o advogado da casa explique para nós, para os novos vereadores, como se dá a formação das comissões permanentes. Boa noite aos vereadores. A primeira fase de novatos, as comissões permanentes, são as comissões que dão o parecer aos projetos enviados pelo prefeito ou projetos da Câmara. Então são quatro comissões, Justiça e Redação, que dá a aparecer todos os processos, praticamente todos os processos, 99% dos processos vêm para a Câmara, a comissão de Justiça e Redação é obrigada a aparecer nela. Aí tem Orçamento e Fiscalização, todo projeto que vem sobre orçamento, sobre gasto, de onde tem gasto, a comissão de Finanças e Orçamento tem que pronunciar. Tem serviço público que usa atividades, obras, serviço público que usa atividades também. E saúde e educação e assistência social. Vem projeto, trata a saúde, a educação, a comissão de educação e de saúde vai dar o processo. Aí tem que se formar as comissões para cada, para cada comissão dessas são três membros, presidente, membro e relator, certo? Presidente, relator e ministro, certo? E as comissões é o seguinte, ela está no artigo 25, acho que os colegas não fizeram isso, não, os vereadores não fizeram isso no regimento interno, no artigo 25 fala, os membros das comissões permanentes serão nomeados pelo presidente da Câmara por indicação dos líderes da bancada para perigo de dois anos. É observada sempre a representação para o profissional partidário. O vereador não pode participar em mais de duas comissões, certo? E não havendo acordo, geralmente por transição, reúne-se a mesa e coloca nos vereadores, faz a lei e apresenta. Não havendo acordo de bancada e com a presidência e com a mesa, aí passa a eleição, as comissões. Não havendo acordo com relação à chave apresentada ou à comissão apresentada, havendo acordo com a comissão de justiça e redação, tem acordo, tem, faz eleição para ela. Entendeu? Então aí os bíblos de bancada com o presidente, todo mundo reúne e formam as comissões. Se formar a comissão, não há acordo interesse. O presidente não pode participar de comissão nenhuma, certo? Oi? Sim, ele só não participa de comissão, mas ele faz a nomeação da comissão. Ele não pode aparecer em projeto. O presidente, na grande maioria das matérias, o presidente só é bórdio de merda, só desempate. Na grande maioria. Como decorrer do tempo, os colegas novos vão saber qual matéria, que é de dois terços, que precisa ser votada e que não. Então, o que você tinha para esclarecer, são essas circunstâncias que estão apresentadas aí. Certinho? É. Pela ordem, presidente. Se tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta. Pode fazer? Pode. É. O artigo 26, parágrafo de bíblos. A Câmara não poderá fazer parte das comissões. Não, está aqui. Em cada comissão será assegurada, o tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara. Por gentileza, seu advogado. Sim. Sim. Sempre que possível, tem que atender todos os bancários. Não havendo possibilidade, faz-se a... O que é o não havendo possibilidade? Aí já vai para a eleição. Porque se não houver acordo de todo mundo, em fazer, por exemplo, partido, tem um vereador só, não havendo acordo dele, até o vereador participar, ele vai precisar da comissão. Certo. Entendeu? Não, não, tem, normalmente tem que se obedecer a proporcionalidade, por exemplo, o PSDB que tem mais vereadores, o PSDB que tem mais vereadores, ele tem direito de fazer parte de mais comissões. Eu tenho. Eu tenho. Como o vereador sozinho, ele tem direito de fazer parte de mais a questão proporcional. Ok. É o que eu falo, o senhor presidente... É o que eu falo, o senhor presidente. O senhor presidente, o senhor presidente, o senhor presidente. Muito obrigado. Mais alguma dúvida? Então, senhoras e senhores, então, primeiro... O primeiro passo é apresentar as comissões, né? Eu vou estar apresentando aqui a primeira comissão, que é de justiça e redação, né? e sucessivamente as outras. Justiça e Redação. Presidente, Vereador Edmilson de Souza Nenes. Relator, Murilo Rodrigues dos Santos. Membro, Vereador João Batista de Souza. Todos concordam com essa condição? Obrigado. Presidente, pelo fator de o nosso maturário Edmilson não estar presente, ele pode ser votado. Ele pode ser votado e pode ser apresentado. Agora ele está sendo votado, ele está sendo apresentado, mas mesmo assim pode ser votado. Senhor Presidente, conforme o artigo 36, a 26, para a primeira da Orgânica, eu sugiro que seja respeitada a proporcionalidade nessa comissão, pois os membros todos dessa comissão são do PSDB. Eu sugiro que seja, no caso, respeitada a Orgânica do município e constada no caso da proporcionalidade. Artigo 26, para a primeira da Orgânica do município, respeitada a proporcionalidade na Constituição. Tendo em vista o fato de que, conforme a proporcionalidade, os vereadores do PSDB, no caso, retirar a Nossa Excelência, Senhor Presidente, que já é, no nosso caso, um grande mérito do nosso Presidente, os outros quatro vereadores poderiam, sem sombra de dúvida, pela proporcionalidade, participar um de cada comissão. E não poderia, no máximo, se tivesse cinco, um mais um outro, sem sombra de dúvida, poderiam participar de mais um, mas respeitar, no caso, a nossa Carta Magra, do nosso município, a Lei Máxima do nosso município, a Lei Orgânica do nosso município, Artigo 26, para a primeira, e retratado. Certo. Então, estaremos aqui mudando. Eu vou... Sim, Vossa Excelência, como relator. Eu vou apresentar a nova chapa, e aí, a gente vai me dar uma entrevista. É. Certo. 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 Acesse o nosso canal. Obrigado. Sr. Presidente pela Ordem, gostaria de candidatar a relator da Comissão de Redação e Justiça. Justiça e Redação? Justiça e Redação, bem-vindos. Isso concordaria, V. Exª, que o Sr. Vereador Edmilson fosse o presidente, tendo em vista o fato que o mesmo é advogado, com certeza entende muito bem das questões legais. Por técnica, sugerir a V. Exª, que o Sr. Vereador Edmilson se mantesse, por gentileza, se for o caso, se abriu meus colegas, essa casa de paz concordar, que ele se mantenha como presidente dessa comissão, tendo em vista o fato que o mesmo é advogado e realmente é o único advogado do nosso meio e tem competência para dar. Tem algum outro colega que quer participar dessa comissão, concorrer a algum arrebator, presidente mesmo? Sr. Presidente, eu faço parte de quais comissões aí, por favor? O Sr. Presidente está aqui na Finanças, Orçamento e Fiscalização. Só um teatro de sugestão, lê todas as comissões. Eu vou estar lendo, está lendo aqui, como vai ficar aí. Todas as comissões, depois, é aberto. Mudando a primeira, a segunda, estava o Wilson Carlos Ferreira, presidente, Vereador João Batista de Souza, relator, membro José Firmino, obras, serviços públicos e outras atividades, José Firmino, presidente, relator Murilo Rodrigues dos Santos, membro, Arcísio. Educação, saúde e assistência social, presidente, Maria Guimarães de Souza Freitas, relator, vereador Constantino Pires de Abadir Jânio, membro, Arcísio Maria Barbosa. É, pela ordem, Sr. Presidente, mais uma vez, as formações das comissões não respeitam o princípio da proporcionalidade constante do artigo 26, parado 1º da nossa carta mágica do município de Leandrani, Mons. Leandrani, gostaria que nós, vereadores, respeitássemos a nossa lei. Essa lei é a lei que rege as ordens do nosso município, é que rege o contexto, é como se fosse, Srs. Vereadores, a Constituição Federal, para nós, aqui no nosso município, proporcional, inclusive, a lei orgânica do nosso município, respeito aos princípios da Constituição Federal, e da Constituição Federal, e da Constituição Estadual. Por gentileza, vamos rever todas. No caso for possível, Sr. Presidente, se tiver de acordo com a lei. Ok? O Sr. Presidente, o assessor Jornal de Caíndaú, pela lei orgânica do que ele falou aqui, eu quero saber se em votação, em votação, pode? Veja bem aqui, o artigo 25 do regimento interno, faz, não havendo, para a primeira, o novo operador, não havendo acordo, proceder-se à escolha por eleição. Então, nós não temos acordo em comissão nenhuma, faz seleção para todas as comissões. Certo. Obedecendo pela ordem, Sr. Presidente. Obedecendo pela ordem. Criou que podemos chegar a um acordo. Aqui, posso falar, Sr. Presidente, por um minuto, rapidinho. Nós temos pessoas que representam a saúde muito bem, o nobre vereador, Sra. Excelência Constantino, o nobre vereador, Sra. Excelência Joãozinho, são pessoas que representam o Zé Firmino também, que representam a saúde. Criou que a gente tem pessoas aqui que representam a obra de serviço público, inclusive o nobre vereador, Arcísio. Temos pessoas aqui que representam com brilhantismo e tem história, e tem história na educação. Minha professora, Marique Maranhes, poderia muito bem representar essa comissão parlamentar e tem competência para tanto. Tenho eu, sou contador, especialista em auditoria, perícia e controladoria, sem sombra de dúvida também, poderia muito bem representar a comissão de orçamento e fiscalização. No entanto, creio eu, que vale muito mais o aspecto intérmico do que nós pensamos fazer, entre aspas, vocês me perdoem, política em cima das comissões. Vamos observar como vai ser levadas essas questões, de maneira que o cidadão palmeirense, sem sombra de dúvida, vai ter bem representado, com a representatividade boa nessa casa de leis. Eu sugiro, com todo respeito a todos os novos vereadores, que esse campo, as tendências naturais. Nós vamos pôr em votação. Independente de qualificar, quem qualificou primeiramente os vereadores aqui foram o povo. Os direitos são igual e todos têm o direito de participar de qualquer corrupção. Independente de ser contador, de ser advogado, ou de ser médico, ou de ser professor. Todos os direitos. Quem deu o direito para vocês, primeiramente, foi Deus e depois o povo. Vamos então para a votação, para a justiça e redação. Como só apresentou o Edmilson para presidente, membro da dona Maria Guimarães, relator Pedro José Firmino e o vereador Leão de Lins. Então, nós vamos pôr em votação aqui. É só uma sugestão. Não teria possibilidade de acordo em algumas, e ficar disputando só para outras. Se quiser, veja bem. Vamos finalizar essa aqui, e nós passamos a todos. Porque talvez tenha acordo aqui, aqui, e aqui, e só fica a disputa nenhuma. O senhor que sabe. Ou já elege essa. Eu poderia também concorrer a essa da justiça aí. A questão do aqui é porque já tem o gravador de milso que está. A questão do Jorge, para mim, eu estou satisfeita com a comissão de educação, saúde e assistência social. Então, não vejo necessidade da minha pessoa participar de outras comissões. Eu não faço questão. Tem alguém, alguém... É... É aqui, é aqui. Porque a senhora pode participar de duas. Presidente. É porque educação e saúde, colocou o presidente, a professora Maria, e a educação aqui, e o relator, o Constantino da Saúde. Concordo também. E o vereador Arcísio. Como mesmo. Como mesmo. Então, se houver acordo nessa, mata essa. Essa fica pronta e vão para outra. Não é verdade? Certo. Então, essa estão todos de acordo. Concordo, senhor presidente. Qual a comissão que eu vou falar? A educação, saúde e assistência social. Será presidente, vereador Maria Maranhense de Souza Freitas, relator, Constantino Pires de Abadiejane, membro Assis de Faria Barbosa. Seu presidente, eu poderia me candidatar como membro dessa comissão? Como? Contamente com a dona Maria e o nosso dono Coréio Constantino. Como membro? Como? Como membro. Fazer parte dessa comissão? É. Então, não... É... Pode. Nós vamos estar pondo em votação também, porque já está o senhor Arcísio, né? Eu gostaria de fazer parte. Não houvesse nenhuma obsessão. Educação, saúde e assistência social. Exatamente. Então, senhor Arcísio, o senhor concorda em ficar fora dessa e só participar de outra? Vai por mim, tudo bem. Então, está bom. Então, nós vamos fechar essa aqui. Fecha essa com o senhor, com o membro, o professor Maria e o Constantino. Obrigado, presidente. Por nada. A educação, saúde e assistência social vai ficar assim. Presidente, vereadora Maria Guimarães de Souza Freitas, relator, vereador Constantino Pires de Abadir Jani, membro, Arcísio Faria Barbosa. Alteração. Desculpa, Saúde Mara. Desculpa. Obrigado. Então, essa educação está fechada. Fechada. Ova, ova, serviço, pontos e outras atividades. Agora, serviços públicos e outras atividades. Presidente. Mara. Ova, 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 ova. Ova, 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 ova. Ova, ova. está fazendo parte de outro. É porque... Em votação, vai ter votação só, no caso, o relator. Entre o vereador José Firmino e o vereador Leão Diniz. O parque, presidente, as duas comissões que estão fechadas são as quais? Não, só tem uma que fechou até agora. Agora vamos fechar mais essa, porque essa de todo jeito vai ter disputa, vai ficar... O que é interessante fechar ela primeiro com eleição? Porque se o vereador perder, aí fica a luz aberta pelo participar das outras, tem acordo. Não seria, por exemplo, a ordem, senhor presidente, melhor fechar as outras, que são mais fácil de negociação, para que a gente possa observar... Eu, quem comanda sou eu, vereador, que eu vou fazer essa também. Sugestão, senhor presidente. Bom, é porque senão nós não vamos chegar a um acordo. A gente vai ligar. A gente vai estar aqui... Edmilson, Edmilson... Quem vota do vereador José Firmino? Já vem. Aí é de secreta. Secreta. Tem que reabrir a sessão e faz a eleição. Certo, então... Estaremos agora reabrindo a sessão e estaremos fazendo a votação para o cargo de relator... de relator nessa sessão, nessa comissão de justiça e redação. Não pode ser aberto, tem que ser secreto? Tem que ser secreto. O meu voto é de ser aberto. É, mas e se todos os vereadores concordarem? Isso. Se todos os vereadores concordarem? Quem concorda com a votação ser aberta, fique com o Estado. Então será aberta. Será aberta. Então o vereador Edmilson já está com o presidente. Relator, quem for votar no vereador José Firmino, fique com o Estado. Três para o vereador Leão de Nis. Seis para o vereador José Firmino. O vereador José Firmino é o novo relator, é o relator dessa comissão. Como a dona Maria não participou, vereador, dessa comissão, o senhor ficaria como membro nela? Senhor presidente, eu gostaria de, no caso então, concorrer na comissão permanente de orçamento e fiscalização. Estarei, então, quando o vereador Arcísio, eu vi, vereador, como membro dessa comissão. O senhor concorda? Concordo. Obrigado, vereador. Então, justiça e redação, presidente, vereador Edmilson, relator José Firmino, membro, Arcísio. Edmilson, José Firmino e Arcísio. O senhor está como presidente da comissão de finanças, orçamento e fiscalização. O senhor continua? Continuo. Relator, vereador, João Batista de Souza. O senhor continua, vereador? Continuo. Tem mais alguém que quer concorrer a presidente ou a relator? Senhor presidente, eu desculpe, eu gostaria de concorrer a relator. É, relator, eu me enganei. O senhor me perguntou. O senhor me enganei. O senhor me enganei. O senhor me enganei. Senhor presidente, vamos respeitar o artigo 26, parágrafo brilheiro da lei orgânica do município. Senhor presidente, vamos fazer o artigo 27, parágrafo brilheiro da lei orgânica do município. Senhor presidente, vamos fazer o artigo 27, parágrafo brilheiro da lei orgânica do município. Senhor presidente, vamos fazer o artigo 27, parágrafo brilheiro da lei orgânica do município. Senhor presidente, vamos fazer o artigo 27, parágrafo brilheiro da lei orgânica do município. Senhor presidente, vamos fazer o artigo 27, parágrafo brilheiro da lei orgânica do município. Senhor presidente, vamos fazer o artigo 27, parágrafo brilheiro da lei orgânica do município. Senhor presidente, vamos fazer o artigo 27, parágrafo brilheiro da lei orgânica do município. Uma delas Pode ver, pode Aí eu fico em três Não pode É Parte do acidente PRB PRB O Tinha BB Vereador João Firmeiro PSDB O vereador é PS PSDB Então tem PP PP, PSDB Aqui vai ficar muito Eu não vou fazer a votação Porque talvez alguém tenha PS Certo? Então eu vou começar Tem disputa Tem disputa, então vamos assim O vereador Tim fica com o presidente Porque é um candidato Para relator Temos o vereador João Enfermeiro e temos o vereador Leão Leão de Lins Vai ter disputa para relator de novo Quem? Que é o vereador Que fique de pé Vereador Leão Vereador João Firmeiro O vereador Leão teve três votos E o vereador João Firmeiro teve seis votos Vereador Vereador Faça uma pergunta de novo O senhor quer ficar como membro nessa comissão? Sim, vossa excelência Devido ao direito que me é garantido De participar de pelo menos uma das comissões Certo? Sim, vossa O vereador Leão ficou como membro nessa 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 Comissão permanente PSB Aí ficou assim Vereador Tim, presidente Vereador É o relator Vereador João Membro Vereador Leão de Lins Sendo PP, PSDB e PSB Temos agora Obras, serviço público E outras atividades Agora Só em um Só em um Leão É a Finanças Ficou PP Vereador Tim como presidente Relator PSDB Vereador João Membro Vereador Leão de Lins PSB A educação, saúde e assistência social também está Está pronta Maria Maria Guimarães Que é PDB Levando Relator Vereador Constantino PSDB E Membro Vereador Valdemar PNPB Temos Obras, serviço público E outras atividades Vamos por O Obras, serviços públicos e outras atividades Vereador Vereador José A posição O senhor presidente Pela ordem Toda Se porventura O nobre vereador Arcísio Que já faz parte De duas Não, ele só faz dez Não Ele está como parte Da Justiça e redação Mossa Excelência Pode perceber Justiça e redação Ele faz parte Dela Se o senhor Então Como ele já faz parte Gostaria de Dela